Fala galera, eu sou Maria Mari, atleta de surf e vou mostrar para vocês, junto com o Surf Guru Pro, o que é realmente vivenciar o Vivo Rio Pro desse lado da telinha. Para quem ainda não conhece, o Vivo Rio Pro é a única etapa do circuito mundial que acontece aqui no Brasil. E claro, tinha que ser na melhor praia, né? Aqui na minha casinha em Sacoarém. O primeiro dia do campeonato foi animal, teve altas ondas e muito aéreo, mas desde então o mar baixou muito e já estamos no quinto dia off. O que não impede nada da gente curtir essa praiana linda com água cristalina, ou seja, o verdadeiro Caribe brasileiro. Desde então está dando tempo de botar o trabalho em dia, esbarrar sem querer num atleta enquanto vai fazer um surf, jogar muito altinha e ver cada pôr do sol mais lindo que o outro. E claro, né? Dar os rolezinhos de noite, já que no dia seguinte não tem bateria. Além disso, também temos uma vila inteira de estandes dos patrocinadores do campeonato. Com muita ativação legal, inclusive uma piscina de ondas e uma tirolesa. Se gostou do conteúdo, nos segue para receber mais vlogs de surf e eu vou estar atualizando vocês aqui sobre o Vivo Rio Pro.